Um homem de 32 anos foi preso com uma arma de fogo municiada com seis cartuchos na entrada da penitenciária Francisco Floriano de Paula em Governador Valadares. Segundo o boletim de ocorrência, uma barreira na entrada da unidade prisional foi desrespeitada e os policiais penais então deram ordem de parada a um homem que pilotava a motocicleta. Um passageiro que retornava para cumprir pena foi averiguado e não apresentava problemas. O mototaxista falou para a polícia que pegou a viagem no bairro Turmalina até o distrito de Vila Nova Floresta por R$ 150 e que mantinha o objeto para a própria segurança. Ele foi conduzido para a delegacia de polícia civil junto com a arma e as munições que foram apreendidas.